Música Música Bem galerinha, vamos começar Que vamos, Roosevelt pode ter de novo Aqui com ele O Simon Belmonte, que até agora Tá detonando todos os Boss aí, hein galera, do jogo Dark Souls 3 Vindo diretamente de Castlevania para Dark Souls É É isso aí galerinha, chegamos em mais Outro Boss aqui, o Sábio de Cristal Vambora, vamos encarar O beat, vamos ver o que vai dar Até agora eu tô solo, não, até agora não Já invoquei uns camaradas Um camaradinha pra me ajudar Mas nesse aqui eu vou solo e vamos ver lá O que vai dar É isso aí galerinha, não lembrando, chinelada no joinha Quem não for inscrito e quiser se inscrever Pode se inscrever, viu galerinha Não paga nada, de graça De graça, de graça Galera, vambora Vamos usar isso aqui Vou usar isso aqui E vamos que vamos Meu querido Parapá E agora está de boa Nossa, está aí, bichão Ó, tá aí, sombra O verdadeiro está aqui Ó, tá aí Parapá Parapá Vamos lá Pegar as sombrinhas Clones Opa Fica parada aí Fica parada aí, bicho Fica parada O Simon Belmonte mesmo Bichão Mas dá mole pra mim, rapaz Eita Mais uma vitória dele, galera Simon Belmonte É isso aí, galerinha Até agora está de boa, hein E vamos pro próximo, beleza? E vamos pro próximo Vamos ver o que vai dar no próximo, galera E fui